Vou jogar 25 centavos aqui na cabeça Olha o Jurubéba filmando as abelhas Vou jogar também Vou jogar pra mim Vou jogar pra mim Vou jogar pra mim amanhã Vou jogar pra mim amanhã Vou jogar pra mim amanhã Vou jogar na cabeça De dois pontos na cabeça Passa ligeiro, passa ligeiro, passa ligeiro Passa ligeiro moça, não brinque não, passa ligeiro Pode passar, passa É, olha aí pra mim, o coi tá lotado Não sei se fosse aí Falou depois que ela tá aqui Olha aí Olha aí Mas ele já conhece, já sabe o que é, velho Tá vendo que com o saco ela não tá aqui, o dinheiro não tá aqui Não sabe Olha aí Mas ele já conhece, já sabe o que é, velho Tá vendo que com o saco ela não tá aqui, o dinheiro não tá aqui Eu sou bombeiro, não sou Ele é um cara bombeiro, é diferente Quem disse que botando dentro do saco ela ficará tudinho, vocês são teimosos Ele sabe o que tá fazendo Olha, tá vendo aquelas meninas E aí E aí E aí Tem que tirar uma retrovisão Éeletra Quer que não vai encarro 아izi Tem que tirar uma retrovisão Tem que tirar uma retrovisão Tem que tirar um retrovisão também Se não pode ficar daqui a pouco a gente vem A gente vai soltar ela lá Olha o dono de sorte aí Muita sorte, rapaz TV Globo aqui Fumando vocês aqui ao vivo Zona variedades ali Muita sorte, rapaz Obrigado.